Junto com o Bruno, que é o nosso jogador físico, ele, Juan, já conhece o jogador, ele me indicou o canto, também fui no meu instinto e dei a sorte de pegar o pênalti. Importante é uma informação dessa na hora da cobrança? Com certeza, né? Primeiramente, primeira vez que estou jogando, aliás, aqui no Nordeste, e o Bruno já conhece os jogadores daqui, me deu esse mérito de estar dando essa informação e eu peguei o pênalti. Qual a avaliação que você faz dessa vitória de 1x0? A avaliação, em prol do grupo, foi entrega total, acho que foi entrega toda do grupo e agora a cabeça no outro esportes, mais do que o dever de fazer em casa os três pontos. Você acha que começou a colocar seu nome como destaque no futebol paraivano? Olha, tudo vem através do trabalho, né? Então, agora a gente tem que trabalhar e dar continuidade. Qual é essa vitória? O Serrano entra na briga direta pela classificação? Com certeza, né? A gente começou, querendo ou não, vamos esquecer a primeira rodada, né? A estreia, mas a gente tem um grupo muito focado, que eu tenho certeza que a gente vai brigar para as cabeças. Próximo jogo fora de Campinas, difícil lá contra o Autosportes, né, Juan? Com certeza, da mesma forma tem atletas qualificados, capacitados lá, que também tem. A gente vai dar o nosso máximo, o nosso melhor, da mesma forma que foi contra o Botafogo, hoje contra a equipe que enfrentamos e agora pegar o Autosportes. Ô, Juan, quais foram os times que você já teve oportunidade de vestir a camisa? Não entendi. Quais times que você já jogou? Os times que eu joguei? Joguei já no Horizonte, Atlético Uberlândia, joguei no Paraná Clube, né? Tive uma passagem recente, muito rápida pela URT, mas não joguei. Mas pude ter o prazer de trabalhar com os grandes profissionais. Isso tem ajudado muito na sua carreira, né? Com certeza, né? Sempre com o elenco de atletas mais velhos, a gente acaba amadurecendo muito, né? Apesar da minha pouca idade, mas o que conta é a personalidade e a segurança. Qual a avaliação que você faz desse campeonato para a Ibama? A avaliação, acho que está muito cedo para fazer alguma espécie de avaliação. Pezinho no chão e Autosportes agora. Obrigado, Juan, pela participação do Pé B Esportes. Muito obrigado.